Olá meus amigos e amigas, aqui eu falo, é o Yudi, e no vídeo de hoje galera, hoje eu estou aqui para mostrar umas amigas que meu pai comprou, na Daiso, Daiso é uma loja de Reacoei, meu pai vai colocar na tela aí, eu já mostrei nos outros vídeos, e outro não, é um vídeo de minhas arminhas de água, e hoje galera, meu pai comprou umas arminhas, essa daqui é dardo colante, essa daqui vende no Brasil, aqui ó, está escrito em português, quem quiser ler, dá o pause e lê. Tem essa daqui que é um tipo de magno, essa daqui não vende no Brasil, eu acho, essa daqui também, essa vende no Brasil, é uma shotgun, shotgun com moneta. E galera, tem essa daqui, que o nome é shotgun, essa arma, se eu tiver errado, coloca nos comentários, e essa daqui é de faísca, ó. Ela é bem barulhenta, tem outro modelo que eu não sei o nome, quem souber, deixa aí nos comentários, tá? Então, bora, vamos abrir, né? Vamos abrir primeiro essa sótica, né? Olha galera, tem moneta. Essa daqui é tipo de uma magno, olha. Olha, ó, dá pra puxar, ó. Tá, vamos levar isso aqui. Não vai pra deixar na tela. E agora vamos pra próxima. Tá meio rasgadinha, sabe por quê, galera? Porque, não vai demorar rasgadinha, porque senão demora uma vida pra tirar da caixa, né? Essa daqui é uma pistolinha normal, né? Agora vem essa faísca, né? Açocou o primeiro, ó. Bora, agora vamos pra essa pistolinha que eu não sei o nome. É muito engraçado, ó. Muito! Chato! Peraí que eu vou juntar as munição aqui, galera. As armas só foi isso. Chato! Criar mais, né, galera? É o máximo que meu pai conseguiu comprar. Eu vou juntar as munição para atirar. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês as armas que eu acabei de mostrar. Só que tá carregada já. Pronto pra atirar. O vidro tá aqui, né? O vidro, ó. E, eu vou atirar. Primeiro a gente vai começar com a magna, né? A magna pra mim é forte, bonita, né? Bem bonita. Então, vamos atirar. É. Mais ou menos. Agora vamos pra pistola. Galera, eu vou corrigir que eu, na hora que eu tava mostrando as armas, eu errei e falei shotgun. Meu pai falou pra eu falar que não é shotgun, é rifle. Então, eu vou atirar com o rifle. O vidro é forte. Tá, poxa! Bicho é forte. Então, galera, o resultado. A arma que eu achei mais forte foi o rifle, né? A bicha tem uma distância. Pode vir daqui e pá! Ela puf! Gruda na hora. E, eu gostei também da pistola. A pior que eu não gostei muito foi a magna, porque é muito fraquinha. Grudou no vidro, só que voltou de novo, né? Foi meio fraquinha. Então, foi da hora. E, então, galera, foi isso. E, depois, eu vou mandar um salve pra vocês do último vídeo que quem mandou os comentários. Então, foi! Então, galera, agora meu pai vai mandar aquele salve maroto, né? Eu vou ver o último vídeo aqui e vou mandar um salve pro pessoal que comentou no último vídeo. E, pra facilitar dos próximos vídeos, galera, quem quiser que eu deixe a hashtag e o nome nos comentários desse vídeo, galera. Deixa a hashtag e o nome. Aqui no próximo vídeo, a gente manda um salve. Eu vou mandar agora quem comentou no último vídeo dele. Das arminhas de água. É o Venius Gameplay. É o Otávio Leite. O Alisson. Salve. O Gabriel. O Merida. Se é louco, que o nome dele é Rian. Sobe aí, Rian. É o Rafael Santos. Bacon FX. É o Biel Player. Vovô Noiado. Vovô Noiado, tamo junto. Entendeu? É o Matias Melo. É essa galera aí que mandou o comentário no último vídeo dele. Tem mais uma galera. Mandar um salve pra todo mundo aí. Mas agora, pra ficar fechado, é a hashtag e o nome no próximo vídeo. Entendeu, Yuri? É. Então tamo junto, galera. Se inscreveu aqui no canal do Yud. Dá uma conferida lá no meu. Que a gente tá sempre junto, fazendo daily vlog, né? Na rua. E é isso aí. Um abraço pra todos. E até o próximo vídeo aí. Falou, valeu. Falou, até mais. Tchau, tchau, tchau.